Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligan Estamos aqui pra fazer mais um vídeo, a continuação do nosso up, estamos aqui com a nossa querida, senhorita Grinch Vamos matar aquele bichinho ali, porque a gente liberou o Lava Burst Se liga na skill Burr Já deixou um dotzinho pra dar aquele dano Manos, estamos aqui fazendo umas quests ao redor de Ogrimar, opa, upamos Eu fiz umas quests enquanto eu tava solo, peguei nível 13, tá Peguei o bônus de XP lá do aniversário do WoW, que dá mais 15% pra gente até terminar os eventos e tô fazendo missõezinhas Botei pra joinar uma arena aqui, cara, que eu acho que eu nunca fiz arena low level, botei pra joinar aqui pra gente ver como é que vai ficar, torcer pra dar certo Enquanto isso a gente vai fazendo umas quests aqui e trocando uma ideia Vi que vocês estão gostando bastante da série de up aí, então vamos continuar firmes e fortes Tem que matar 4 desse candango Tranquilo, essa skill é boa demais Eu arrumei o... A ordem das barras aqui Eu coloquei o F1, F2, F3, F4, F5 em cima porque aí não buga minha mente Porque se inverter eu sou muito visual, sabe? Eu tenho que ver as coisas na ordem que estão pro meu dedo poder acompanhar Então aí eu coloquei na ordem certinho ali pra poder ficar mais fácil castar as paradas Quero ver a hora que a gente entrar na areninha Mano, se entrar 9 minutos de espera vai ser massa O foda é que a galera gosta mais de jogar BG, né? BG, 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 BG Mas a gente vai fazer uma BGzinha também Eu acabei de entrar numa BG aqui Só que infelizmente a galera tava trolando Aí eu resolvi quitar e começar o vídeo de novo porque a gente tava sem healer os cara tinha 2 healers a gente não conseguia matar ninguém Isso aí era um problema sério Acabou que os caras encurralaram a gente na base lá no cemitério e a gente saia morto já praticamente Aí eu quitei e vim fazer quest que é o mais sensato a se fazer do que ficar esperando 10 horas os malucos pegarem as flags Bom, eu tô fazendo o que é pra ser feito? Tô matando É pra matar a sua galera Eu gosto de quest que tem que matar porque eu consigo conversar de boa A gente vai conversando trocando uma ideinha e vai passando a régua na galera Como a gente tá com set de herança a gente tá com bônus a gente tá com tudo aqui dá pra gente poder dar uma extrapolada Antigamente eu acho que no World Classic também é assim se você agrar muito os bichos você tá morto, velho não tem muito o que você fazer não mas aqui dá pra dá pra dar uma brincadinha Terminamos a quest vamos pegar nossa motoca aqui chamar o nosso Uber vamos lá entregar terminando essa quest a gente vai entregar já vai completar isso aqui também e aí já são mais duas quests pro bolso pra gente poder pegar o level 15 pegar o level 15 eu tô com penalidade por ter quitado, né? O cara disrespect assim não, né meu brother? Assim não como diz o Latrel vai procurar a sua, mano vai procurar a sua o meu dano tá começando a ser pouco pra matar os bichos mas o que eu tava falando eu tô com penalidade da BG por eu ter quitado tá aqui 11 minutos de penalidade e se achar arena nesse meio caminho antes da gente pegar o level 15 a gente faz arena e se não achar eu vou jornar BG de novo ou se eu chegar no level 15 primeiro a gente vai fazer uma DG vamos ver o que vai ser mais rápido bom, completamos mais uma quest tem umas paradas aqui tem umas paradas aqui também eu vou pra esse lado que eu acho o que é pra fazer aqui nesse ajudar esse caboclo mas eu já ah não, tem que fazer mais uma pra ajudar ele, eu acho vamos só dar um o ruim é só chegar na área da missão depois que chegar a gente já tá com um daninho dá pra fazer relativamente rápido aquele momento, né bota uma musiquinha de fundo pá já fiz uma quest que tinha que matar esses crocodilos aqui tem uns porcos provavelmente esse boneco aqui tem que matar 5 dele o ideal é a gente esperar procar uma skill eu não sei se nesse nível o lava burst proca mas eu lembrava que no level mais alto ele procava então a gente vai usando as skills base, né que provavelmente o cast é mais rápido e depois a gente usa quando procou a skill dá muito mais dano do que se eu pegar e castar ela aqui se eu casto, por exemplo ah, vou castar um lava burst beleza, castei vai dar um daninho no cara 45 se tivesse procado o dano teria sido bem maior nossa, aí eu dei um dano violento no Nenic agora esse relampaguinho é muito bom no level 15, galera eu já vou mudar pra healer pra poder puxar uma DG rápido e aí eu quero quero ver que skill que vai tá liberada porque o xamã ele tem uma das skills que eu acho mais legal desse jogo de cura eu acho que é onda curativa que chama que ele casta como se fosse um laser que vai batendo nas pessoas é muito bonita a skill olha lá o proco pá toma aí 170 de dano e é uma skill bonita demais aí tem a chuva curativa onda curativa um monte de coisa curativa já deu 5 desse aqui falta achar falta achar 5 do outro provavelmente ele vai tá nesse outro acampamento aqui, ó aqui é, exatamente aqui vou dar um chego lá ou você ou você é da quest não, você já foi morto e aí a gente vai entregar pra esse boneco pro cara que tava aqui aí a gente vai cumprir a missão de ajudar ele eu acho eu acho não é certeza não é 15% de certeza fazendo aquela viagem mas eu preciso que vocês deixem nos comentários aí o que vocês querem que eu faça que eu deixo a gameplay mais sucinta que eu corte os vídeos deixe só na parte que tá tendo a ação ou vocês querem que eu faça na íntegra mesmo pra vocês vendo eu ir andando com o boneco me fudendo com os bichos a grano ter que passar por parte de água assim que é uma merda principalmente quando a sua moto não é híbrida aí chega aqui e os bichos da quest estão aqui aí por exemplo eu corto e continuo daqui eu acho que assim o vídeo ficaria mais dinâmico né eu vou fazer essa experiência nesse vídeo aqui eu vou manter e nos próximos vídeos caso vocês apoiem eu já vou começar a dar uns cortes tá bom matar os caboclo too fast too furious e aí quem que já instalou o Elvui aí tá gostando? o que que tão achando aí da jogabilité eu tô achando que essa versão do Elvui aqui tá deixando o mais leve até sei lá esse já tava morto como que chama guarda de batalha que tem que matar lá empoeirado empoeirado capitão ué cadê os que eu tenho que matar velho deu uma skill procada nele olha o tanto de vida que subiu muita coisa vou dar uma curadinha aqui né porque também mereço 7 minutos de penalidade de BG qualquer coisa a gente já adjoina aqui ó esse aqui é da Quest qualquer coisa a gente já adjoina mais uma BGzinha se a gente der a sorte de cair com o Healer aí é sucesso beleza 3 de 5 crocodilão não precisa se essa área fosse só do monstro que a gente precisa matar ia ser maravilhoso aqui ó esses dois são beleza já vai adiantar a vida eu vou dar um lava burst aqui só pra ver quanto que vai sugar dele de prima nossa procu que delícia toma esse proc aí na sua cara vamos pegar nossa mocha e vamos entregar aqui não tem nenhuma quest por perto pra adiantar nossa vida então a gente já vai entregar lá fazendo um rali aqui pro meio dos sertões de ogrimar quando for pra andar muito assim também mete um no lock dá uma esticada nos braços uma espreguiçada e deixa o boneco andando sozinho ó vai meu filho vai lá filhão ele vai chegar você só não pode passar do lugar que você tá isso acontece muito quando a gente tá fazendo coisa quando a gente libera o voo né você fala tem que ir em outra cidade aí você vai voando quando vê você passou igual quando você dorme dentro do ônibus né você tem que descer num ponto você vai até o final da linha mesma coisa mesma cocita chegamos aqui vamos entregar para o doido tomara que não agre ninguém ó uma calça uma calça boladita já vamos dar um um B equipar chique demais aqui temos uma caixa pra entregar aqui ó mas só que eu vou vir aqui pra fazer essas duas que tão mais longe depois eu volto voando aqui e entrego lá pode ser? pode ser então demorou vamos lá ali é depois que você pega a ponte eu acho que eu vou tentar passar pelo é como é pra cá velho eu acho que se eu for na ponte ali vai ser um pouco de desvantagem então eu vou reto porque assim qual que é a menor distância entre dois pontos? quem vai responder essa pra mim aí? a menor distância entre dois pontos é uma reta então vamos fazer uma reta aqui no lock brabo dá uma coçadinha aqui no menino enquanto isso e aí a parte que vai reduzir o nosso speed a motinha até até entra água e vai tem um guarda ali que ele tá meio a patrulha ah não achei que eu tinha ali do guarda estranhei achei que a patrulha dele era a rota de patrulha dele era dentro da água bom duas quests dentro de caverna é aquela coisa quest dentro de caverna é fácil de entrar é difícil de sair mas é só matar esses bonecos oh não corre não fião começou a treta tem que ir até o final vou jogar um pouco sem HUD pra vocês verem vamos só no de boa é sem HUD não dá pra pegar item eu não costumo pegar item nesse começo do jogo não temos um healer aqui todo faceiro vai bater no amiguinho dinossaurinho ele já deu aquele last hit esqueci que eu tô sem bom é só matar vamos matar todo mundo que aparecer pela nossa frente que a gente cumpre a quest de todo jeito eu cliquei nele aqui só pra garantir que era esse bicho que eu tava agrando dá pra jogar em primeira pessoa também quem disse que o não parece com Skyrim nossa é da hora ver o detalhe do bichão ele vai dar aquela corrida pegar os itens sem V de novo tô trollando vocês gostam que eu jogue assim sem HUD não é que o cenário aqui é muito feio né mas tem cenário que é bacana véi e é um atalho bem fácil é alt Z né você tira HUD então qualquer coisinha você pode dar uma beliscadinha ali e tirar uh olha o PROC matar esse aqui que tá perdido eu tenho que continuar subindo eu acho porque aqui eu tenho que chegar nesse meio aqui do mapa que lá vai ter um boss pra eu matar deve ser o líder dos porquitos mano só lembrando vocês também outra parada que o meu microfone eu já vou comprar ele já logo logo vou ver se eu compro uma canzinha também pra gente voltar a fazer gameplay com can né que é interessante mas assim que eu tiver notícias eu já posso na aba comunidade pra vocês lá vou gastar ai cara ah deu o PROC boa vai ter umas caixas aqui pra gente pegar também será que eu não vi ou será que essa aqui é a primeira um de cinco beleza tô passando pelas caixas e tô comendo bola tem outra ali embaixo depois a gente desce a gente vai ter que sair de todo jeito então a gente desce pegando as caixas aqui tem mais duas maravilhoso ó eu acho que esse aqui esse aqui eu acho que é o boss tem que pegar a presa dele item de quest e agora a gente tem que pegar as seis caixas cinco caixas que eu passei e não fui pegando ih o cara pegou aqui velho oh shit man dentro de cavernas não dá pra puxar a montaria então é uma coisa que a gente já toma na cabeça espero que até tenha mais uma ele deve tá procurando também eu vou pegar primeiro isso aqui é muito sacanagem velho quatro de cinco falta uma tem uma tem uma aqui tomara que ele não tenha visto a hora que a gente puder virar o lobinho espectral cara aí essas missões aqui a gente faz tudo sossegado ele fica rapidão ó liberamos mais um skill aqui ó visão distante isso aqui acho que é pura eu acho que é pura sabe bobagem você vai conseguir projetar sua visão lá na frente é esse aqui que a gente quer skill do level 16 lobo espiritual essa skill é a deixa pra gente poder explorar a zerote vou dar um dodge vou dar um dodge ali só pra ajudar ele matar logo eu ia agrar eu tava escolhendo qual dos dois que eu ia agrar aí eu fui no meio e agrou os dois sacanagem só pra vocês verem a skill que liberou aqui ó eu consigo colocar ela lá embaixo ou não né aqui eu consigo aí ele casta uma visão e eu posso ver a área massa né mas não serve pra nada basicamente vou lhe entregar as duas quests a nossa barra de XP tá aqui ó tamo quase upando mais um nível já vamos pra level 14 level 14 pra 15 vai ser um pull e a gente já vai fazer dungeon hein se esse cara não me deixar andar é foda meu amigo dá aquele no lock essa área aqui é uma das melhores áreas cara pra fazer quest early game aqui nem tanto mas depois você vai vindo pra cá vai ficando mó bom tem pro lado de cima de ogrimar também aqui assim ó não você sai aqui de ogrimar nesse pedaço aqui também é daorinha tem muita coisa bacana vamos entregar aqui pros pros folgados que não tem coragem de ir lá matar os bichinhos e ficar mandando a gente mais volta pouco olha quase meia barra já querendo ou não esse bônus de 15% de XP é lindo já subiu já subiu nosso nossa coisa de BG hein manos vamos vamos joinar aqui uma BGzinha vai se joinar joinou pô eu vou vir aqui liberar esse voo e vou voltar aqui porque a coisa mais inteligente é desfazer né porque aqui vai ter quests aí eu volto aqui só pra entregar essa depois que a coisa eu volto pra cá de novo porque eu já vou ter o voo liberado aqui a gente dá um unlockizada pega a estradinha sente a brisa bota aquele rocão de fundo aquele um Guns N' Roses né só que eu não vou poder pôr pra vocês porque o YouTube dá aquele direito autorais e a gente vai seguir na a brisa vai só fazer na curva parece um jogo de carro de corrida mas não é é World of Warcraft World of Warcraft Team Racing já pensou se lançasse como a gente tá fazendo como se fosse na vida real a gente vai pegando na estrada né senão os orcs vem multar nós aqui os orcs polícia aí tem os bichos da savana aí se eu for nessa pegada aqui eu vou demorar até semana que vem pra chegar no objetivo aí vamos cortando caminho cortando caminho é o que importa nesse pedaço aqui também tem umas umas missões bem bacanas mas falta tipo um pouquinho a mais de meio level só pra gente poder fazer as missions as missions de DG cara DG vocês vão ver a primeira capaz da gente sair level 119 sair level 19 já de lá porque é muito rápido ó esse lobão aqui ele já tá um pouquinho mais forte hein lobão level 10 quase chegando um posto avançado uma coisa que tá me incomodando quando eu aperto o M fica embaçado quando eu aperto o M tinha que ficar tinha que aparecer normal não vou parar pra brigar com eles agora porque meu intuito é chegar na cidade se tiver quest ali eu já pego aí eu volto pra descer o cacete nesses caras aqui ah você não fez isso calma que você tá com sorte que eu tô com bom humor tô com bom humor ó falando aqui tem 1.950.850 quest o que traz você aqui quests com certeza experiência ouro quero seu ouro seus itens seus quero tudo pegar todas as quests aqui que a gente já vai pegar level 15 agora eu não leio galera sinto muito mas se eu parar pra ler as quests aqui vai demorar uma semana pra gente fazer cada vídeo então eu vou e eu não sou muito de ler nem no final fantasy também eu lia muitas quests eu cheguei no endgame sem ler nada ó o Will tá falando aqui que só com o item de aniversário ele conseguiu pegar muita XP por causa dos 15% e realmente é uma XP violenta mesmo uma outra parada galera quando os bichos morrem todos perto assim ó se você clicar nesse aqui por exemplo ele não tem como o loot já é meio que global se os itens tiverem perto ó você vai ver que é a mesma coisa tá vendo três desse aqui quer dizer que eles morreram perto você não precisa ficar abrindo o corpinho de todos os bichos você já pega no que tá num certo raio ali já facilita a vida tem como ocultar opa olha galerê agora a gente pode deixar assim ó agora ficou massa hein agora pode falar que ficou com massa do massa pegar outro casco tem que pegar quatro cascos três eu já vou fazer pelo menos umas três quests porque aí nessas quests eu já vou conseguir pegar level 15 tadinho da zebrinha cara não quero te matar eu gosto de matar os bichos que são feios zebrinha é sacanagem mano tigrinho também tigrinho é tão good vibes olha aí que tanto de antílope velho que da hora antílopes e vamos vamos de bgzada falta um bicho desse hein entrou na bg entrou na arena mano que isso arena low level cara nunca fiz isso mano barra bg e aí a guilde é unstoppable vou mandar um carry me eu não tenho nem skill eu não tenho nada cara mas se os bichos se os caras virarem em mim eu vou ficar me curando eu vou tentar dar uma curadinha neles também deixa eu aproveitar que eu tô na arena eu vou fazer uma coisa mostrar ocultar pegar esse não o cara é de baixo quero essa eu vou colocar aqui pra eu poder ver a vida deles dar um travar já era deixa aqui perto caso eu precise fazer alguma coisa não tem skill de ficar invisível não tem nada cara pegamos um pala e um druida não sei quem que ele vai focar é o druida então não vai se curar não já era vou curar meu brother aqui pau na moleira meu amigo aí respeitou pode curar a palinha cura que o lava burst vai vir como ó o proc ah matou mano olha o proc nossa que linda essa tela de vitória que lindeza os caras focaram o guerreiro eles tinham que ter me focado me matar primeiro mas foi muito da hora cara muito da hora nesse nível mano eu nunca tinha feito será que deu muita XP deixa eu ver aqui no chat se aparece é aparentemente nada né mas velho que loucura eu já vou poupadernar de novo né eu não sou doido os caras murçarena peguei um guerreirão ali também que o cara tancou o fino bom terminamos essa quest vamos matar os cinco tigrinhos foda que não é só matar tem que dropar também o item aí é maravilha o foda que é seis minutos mais ou menos pra achar a areninha nesse nível seis minutos já é é aceitável foda que seria se fosse 30 4 de 5 tem um tigre aqui vamos aproveitar ele beleza 5 de 5 já fizemos mais uma vamos entregar como a gente já tá perto aqui é mais fácil entregar e ver quanto que dá de XP do que ir lá naqueles dois eu acho que já vai upar hein eu acho que já vai dar pra dar um up massa cara mas agora eu vou falar pra vocês eu gostei da areninha low level é porque eu ganhei também se eu tivesse perdido eu ia estar puto nossa é muito desbalanceado mas gostei pra caramba mesmo eu quero fazer eu vou pegar o mage hoje eu vou fazer uma com ele uma cinco e vou fazer um vídeo loktar camarada 4 e 200 vamos lá uuuuh aí sim meu brother level 15 já podemos fazer na dungeon só vim aqui agora masmorra loucas armadas masmorra e botar pra joinar deixar como DPS né DPS ou healer mano vocês querem eu vou joinar também nenhuma opção selecionada aqui ó deixa o celular do jogo nenhuma opção válida selecionada então aqui vou botar pra procurar vamos ver se demora muito pra achar de DPS independente do que for o próximo evento agora eu vou fazer ele pra encerrar o vídeo tá enquanto isso eu vou lá pra poder pegar a quest isso aqui é uma excelente maneira de vocês uparem seu personagem vai fazendo questzinha no mapa e deixa joinando tudo mano se você for joinado de DPS vai demorar pra caramba certo então você tá joinado ali você vai matando os bichinhos vai acumulando XP vai pegando experiência com facção e os caralho 4 vai regaçando ó já ganhamos 200 pontinhos ali hein só que agora começa a ficar cada vez mais longe tocar a trombeta aqui já sumoram um felino branco essa luta épica ah moleque ganhamos uma calça aqui ó mas matamos o bichão acabou a quest agora é lá pra baixo tinha que liberar esse campo aqui também mas esse aqui não é o campo que eu tava já tá liberado tá vamos lá na quest putz como é que eu subo lá o foda dessas montanhinhas é que a gente nunca sabe eu vou pegar esse caminho aqui ó acho que por aqui dá tá começando a ficar super população de mobs os caras já estão montados vamos ver não quero agrar esse povo não porque certeza que eles vão me dar uma pancada agora mas agora a gente já tá level 15 né parceirito vamos tentar não agrar ninguém pra não ficar tomando stun de graça só que aqui não vai ter jeito vamos ter que passar perto da garona aqui e outra garona não agrou não é possível estão o npc tá cego demais chegamos ao nosso objetivo será que é matar esses bichos? não chegamos começando a ter um verdinho aqui tá começando a terra ficar mais calma aí centauro segura a onda ah o cara ali tá parecendo um goro isso aqui aquela cratera de um goro lá pegar outra quest aqui do lado se liga no voodoo no voodoo é pra jaco e continuamos matando bichinhos liberou o espírito ancestral aqui hein devolve devolve o espírito ao corpo revivendo um alvo ah esse aqui é o res massa deixar aqui já podemos dar res na galerinha missão de coletar cogumelo pra fazer sopa pra nós bom graças a deus é só matar eles é mais fácil tô na volta aqui vamos pegando os cogumelinhos que tão do lado do rio e vão matando os caras que aparecer por entre as árvores porque a gente é fitness ô louco aí desumilde como é que tá nossa fila aqui falta um tanque pra gente fazer dg hein um tanque pra gente fazer aquela primeira dgzinha tá dropando bastante coisa até pra quem gosta de fazer um crafting alguma coisa do gênero já começa eu nunca começo desde o começo do up pra gente fazer profissão velho eu sempre espero ter um level mais alto pra poder fazer eu acredito que fica um pouco mais fácil se bem que a gente passa aqui a gente já vê minério pra pegar vê planta mas é sei lá eu tenho desde quando eu comecei a jogar mmo eu sempre tive isso na cabeça upar primeiro e depois fazer as profissões porque não adianta né você tem que ter o char forte já porque dependendo da região que você for farmar por exemplo aqui ó aqui já tem um negocinho eu podia se eu tivesse mini eu já podia pegar isso aqui é bom de vender action house hein galera não sei como é que tá o valor do minério aí do ore mas é bom demais de vender action house junta bastante faz uma grana se eu tiver com dinheiro precisando de dinheiro pra comprar montaria começa a fazer profissiones só profissão de coleta você não precisa pegar ah vou pegar um alquimia ah vou pegar um o que mais que tem não gatorin é o de planta alquimia tem o esfolamento tem o tailoring tem um monte de coisa né blacksmith tem uma parada de coisa você não precisa focar só opa focar só em construir as coisas você pode pegar mini em herborismo e fazer sua grana bem de boa cara chato meu irmão sem respeito esses bichos aqui só de olhar pra gente agra também é chatinho né o que você quer o que você quer o que que tá faltando pra gente aqui explore as águas tem que entrar na água será missão dentro da água não tem nada ou tem a gente tá de moto né devia acelerar um pouco mais quando você chega no fundo assim ó devia dar uma acelerada opa dg demorou um pouquinho pra eu entender o que que tinha jornado vamos de dg então meus manos esse vídeo aqui vocês estão com sorte que tá tendo um pouco melhor de dois mundos warcraft os dois mundos se colidem porque aqui é a gente faz dg a gente faz bg a gente faz arena tudo muito louco não consigo pegar mano eu não tô sabendo o que que eu tenho que pegar mas é pra explorar eu tô explorando não é pra matar mais os bonecos já peguei todos os trem sei lá ah deram o dodge véi dps ainda que é a coisa mais triste do que o dps da dodge em fila o cara espera a vida inteira pra joinar e aí acho que eu não vou fazer mais não minha mãe tá chamando aqui pra almoçar meu cachorro tá pegando fogo ô mas tá agrando todo mundo só nos hadouken vamos fazer essa aqui essa aqui eu tenho que matar o Barack Obama dar um dodge nele vou dar uma curadinha aqui né porque afinal de contas somos um xamã controlamos a natureza ao nosso favor não esse é o druida que faz mentira a gente controla as ervas as pedras os craques da vida e boa maravilhoso joinou de novo a gente conseguiu pegar o item da nossa quest temos coisa pra arregaçar pra entregar a gente joinou uma dg aqui já vai dar um up nervoser deixa eu só mudar a HUD de novo aqui porque ficou meio cagado agora deixa aqui mesmo deixa aqui assim ó muito grande véi muito grande me confunde aqui dentro já tem umas questzinhas a gente vai pegar que cara a hora que a gente for sair essas quests vai dar muito xp isso aqui é avante vambora puxa aí tanque lidere nos roi que eu não tenho nenhuma habilidade em área cara ah não tenho totem da terra aí tomara que eu não agre botei o totem ali só pra dar aquele help ó podia ser eu healer hein podia ser eu o cara tá jogando de druida tá com set de herança ah não é monkey caralho é um monkey zada ó o estouro toma essas pedras na sua cara meu amigo tem hora que eu fico sem falar um pouquinho tá galera que eu tô pensando aqui na morte da bezerra mas pode ter certeza aqui é boss primeiro boss do jogo que a gente vai derrotar é o falagru gasta tudo nele gasta tudo que não é nada né é igual pobre na enchente pobre vive reclamando que não tem nada aí quando vem a enchente fala que levou tudo cadê um lag toma ele deixa eu ver quanto que eu tô pegando aqui de ah não não mostra ó a explosão caralho o cara é violento cara já que delícia já pega a próxima quest aqui tem que lembrar de aceitar as quests você não pode passar sem pegar nossa dropou ourinho só que coisa pobre sentindo falta de uma skill em área cara como tô sentindo falta a hora que pegar cadeia de raios vai ficar da hora que gemessão o jogo tá baixinho cara aí você vai ver a altura do game vai lá no talo tirar um pouco o fone da cabeça que senão eu vou ficar surdo ele até virou em mim por causa do dano vocês viram puxa tudo aí tanque o cara tá jogando de guerreirão guerreirão é um tanque massa demais viu véi aquela pisada que ele dá no chão é muito louco por falar em tanque meus manos hoje eu vou gravar um vídeo de uma DG de tanque também fazendo pala lá em lá nas DG de Battle for Azeroth as DG zona que eu costumava fazer fazer uns vídeos de mítica e tal agora a gente vai fazer o pano meu pala o whey protein ele tá 113 tá quase ih cadê o cara morreu? não tá 113 quase 120 pra gente poder começar a pegar reputação e poder fazer o Zandalari poder criar o nosso druida troll Zandalari aí meu mano aí vou virar man man do man eu tô fazendo uma coisa errada aqui que eu não sei se vocês perceberam aquele outro bicho meu ali aquele outro bicho que eu tinha atacado já tava com o DOT eu fui e taquei o DOT nele de novo eu podia ter colocado nesse aqui pra poder dar dano periódico nos dois né aqui a gente vai enfrentar outro boss já agra aí vamos dar um sacode nessa moçada vai dar um proc agora não deu quase nada de dano o healer nesse early game o cara nem sofre se o tanque manter o agro nele acabou o cara não precisa nem gastar mana olha que o cara tá full mana ainda proczinho só puxar esse aqui é chato porque o bichinho que tá na cabeça na corcunda dele fica pulando na gente depois puxa lá tanque acelera pra nós aí esse vídeo aqui vai ficar longo fizemos um pouco de farm fizemos uma areninha e vamos ter que fechar com chave de ouro fazendo uma dungeon mostrar pra vocês eu tô level 15 finalzinho do level 15 vamos ver se a gente vai pegar pelo menos um level 16 17 nessa aqui lembrando que a gente tá com o buff dos 15% mais 4 partes do set de herança nossa deu matrix no cara sem querer nem vi que ele tava vindo uma coisa do final fantasy também que eu sinto falta é as marcações de onde vai ter a habilidade do boss aqui até tem no outro até tem mas é diferente diferente não que que seja ruim né mas é questão de costume eu tava começando a acostumar lá aí ó agora a gente tem que matar o candanguin que ficou o coruto ali outra parada mas aqui eu não vou por exemplo a gente já fez essa DG uma vez se eu joinar uma próxima DG em um próximo vídeo e cair essa mesma DG eu não vou pôr ela no vídeo tá bom eu não vou na verdade eu não vou gravar dungeon repetida porque o intuito é a gente poder mostrar uma grande parte do conteúdo e oi rapaz deu um deu um lootzinho ali e agora a gente já vai indo pro próximo boss que eu acredito que é o último se eu não me engano o último boss dessa dungeon aqui ele fica dentro de um navio já que a gente chega nele mano o cara tá curando e batendo ainda isso que é bom do Monk o cara dá umas porradas aí ele vê que o tanque tá perdendo vida ele dá aquela névoa curativa no tanque aquilo lá fica dando tipo ele fica realmente castando né uma cura periódica no cara velho e demora bastante eu tenho um Monkzinho lá tem uns vídeos no canal eu jogando de Monk Healer também se vocês quiserem ver eu vou deixar o card aqui se eu não deixar o card é só digitar Monk Hooligans que eu acho que aparece eu vou deixar assim ai eu tô sem o recount ainda mano queria saber quanto de DPS que eu tô fazendo eu esqueci de instalar mas no próximo vídeo já vai ter instalado já colocar o recount mesmo ou escada não sei ah não sei tô perdido o que vocês preferem recount escada qual que é o software que vocês usam pra medir o DPS que vocês acham que tá mais preciso que é ruim né mano uma coisa do WoW que eu gosto que não tinha no Final Fantasy é isso pra você instalar uma parada pra você medir o DPS era muito trampo era muito difícil tinha que instalar nossa tinha que instalar um programa lá fazer emulação um monte de caralho pra poder instalar eu nunca tive coragem de fazer isso ai no WoW não no WoW você bota um Adam digita ali barra recount pá seleciona DPS já fica lindo cara agora fazendo outra comparação uma coisa no Final Fantasy que tem que no WoW deveria ser também no WoW as dungeons tem muitos bosses por exemplo essa aqui tem a gente já vai pro terceiro que é esse espantalho depois a gente sai ainda tem mais um lá fora acredito eu que é o do barco no Final Fantasy não no Final Fantasy toda a dungeon que você entra é um boss são três bosses sendo que o terceiro é o que dá o loot top é o chefãozão bolado da dungeon todos dão loot mas o terceiro é o que eles fizeram pra ser mais da hora pra fechar a dungeon com chave de ur já no WoW não no WoW tem vários boss numa dungeon só aí acaba que você perde um pouquinho mais de tempo outra parada também a questão de XP eu acredito que aqui a gente ganha muito mais XP batendo nos bichos porque a gente consegue acumular muito mais bicho fazer um pulco muito mais mob sabe então se a gente tiver usando os itens de herança a gente consegue fazer um farm da hora e no Final Fantasy querendo ou não a gente pulga um pouco menos pulga não a gente agra né ó daqui é 252 de experiência por bichão a barrinha tá subindo aqui ó esqueci de ver quanto que tava agora vai vir um boss ceifador de inimigo 5 mil então esse é de boa porque ele não é mais de 8 mil se fosse mais de 8 mil é mais de 8 mil aí a gente ia ter um trabalhinho pra matar só castar 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 espera o proc casta bota dot espera o proc casta bota dot é a vida se cair por exemplo se cair uma dungeon repetida mano se eu tiver fazendo um progresso de up e cair uma dungeon repetida uma coisa pra diferenciar a gameplay vai ser mudar a spec se eu tiver jogando de healer ou tiver jogando por exemplo se eu tiver de com essa aqui como é que eu esqueci o nome da build onde que eu vejo mesmo k glimod não qual que é o atalho n é o n por exemplo eu tô de elemental caiu uma desde repetida eu venho e coloco um aperfeiçoamento ou faço de healer entendeu só pra gente poder diferenciar eu não dei loot no bicho espero que a crash não tenha nada de loot aqui ó próximo nossa tem mais dois boss ainda tem ah não mas lá chega lá no navio é um boss que é o lobo e depois tem um que fica dentro de um caldeirão o lobo é chato porque ele fica sumindo é foda mas conforme eu tô passando o tempo também as DGs elas vão ficando mais gostosas de fazer essa primeirinha aqui é só pra quem tá começando sentir o gostinho ah putz essa foi massa em jogar porque querendo ou não cara quando você tá jogando o WoW uma parada muito legal é você tá em um grupo no Final Fantasy a gente também tinha esse sentimento você entra em um grupo de galerinha aí você vai trocando uma ideia matando os boss você faz amizade isso é uma coisa muito boa já no Final Fantasy desculpa eu tá fazendo essas comparações é que eu acabei de sair deu uma parada com o Final tá e como eu tô acostumado lá e dei uma desacostumada aqui então eu tô falando pra vocês às vezes vocês até animam eu ir pra lá também né quem sou eu pra mas no no Final Fantasy por não ter servidor brasileiro então na Blizzard também não tem né mas ela tem destinado ela tem o a galera que que fica mais nos servidores no Nemesis no Aseron tá ligado o que eu tô querendo dizer é que o servidor não ele não tem fala assim é só brasileiro é isso que eu tô querendo dizer é só brasileiro pra você poder conversar em português aí você tem que arranhar uns 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 inglêsinho mas aí ó olha como é que as coisas são uma coisa puxa a outra no WoW a galera não tem costume de entrar na PT e dar um oi pra galera por exemplo eu entro aqui e dou um barra hide e aí galera tudo bem no Final Fantasy toda a DG que você entra os cara te dão hello te dão good luck e fala e aí como é que você tá eles cumprimentam você sabe tipo parece que querendo ou não a comunidade tenta ser um pouco mais unida sei lá mas é uma é uma parada que eu achei muito massa que eu senti falta aqui no WoW por exemplo eu entrei ali e ninguém conversou é costume né a galera de lá é acostumada sim vou botar só o dot aqui caraca será que o vídeo já passou de uma hora mas quem chegou até aqui guerreiro demais conseguiu assistir toda a gameplay ah não nem fudendo velho ah mano por que eu esqueci de comentar essa bosta cara você tem que voltar lá atrás subir de novo aqui eu consigo pegar montaria nem fudendo consigo velho eu vou passar os cara agora faz um tigre só não cai na minha cabeça de novo eu não tava prestando atenção tomei uma lindamente não cai não cai ufa eles estão enroscados aqui tá faltando dano né tá faltando o dano do xamã mais bolado da terra ixi tem que morreu tem que morrer o tanque o tanque morreu ou ele caiu lá embaixo ué não ele tá aqui velho é o monke que caiu não o monke tá aqui também sei lá não sei que tá fora de alcance se não vai puxando vai puxando pra gente poupar tempo cara teve que dar um provocar porque eu bati primeiro sacanagem velho descer na mão chegando no último boss tá moçada não desiste não desiste igual academia não desiste estamos quase lá ele fica aqui em cima é lógico que a maioria das coisas que eu falo aqui vocês já sabem né mano mas vai que uma galera que tá querendo começar a jogar o ou tá dando uma olhada nos vídeos aí vendo se se vale a pena ou não se é divertido aí é bom que essas paradinhas essas dicas por mais que seja boba pode não te ajudar mas pode ajudar alguém what the fuck mano what que dano foi esse cara puta que pariu deu um hit kill no maluco ali caralho que pancada que não é tão babo só viu aquele vocês viram aquele raio de luz verde lá é tipo aquilo que o xamã faz pra curar a galera ele tá dando um res maravilha healer lindo retiro que eu disse sobre o healer não ter trabalho agora o menino deu uma trabalhadinha hein o menino deu uma brincada bom thanks pode deixar que eu me cura aqui meu brother nossa tem um maluco morto ainda vou testar nosso res ah ele já tinha dado boa deixa eu dar curar ele aqui o xamã é bom é isso eu tenho um skillzinho pra poder dar um um help na hora que a treta fica feia ó o cara fez foi inteligente ele já pegou o canhão pra poder matar os bichão mais rápido nice demais poderia ter feito isso poderia mas eu nem pensei e não vou não né tá louco os bichos dando aquele hit kill que eles deram aquela hora ali tem nem como fazer nada olha eu batendo dando target no canhão haha muito bom e agora aqui os dois últimos boss aquele ali que é o lobo corno que fica ficando invisível mas olha aqui a gente já upou um nível já estamos level 16 será que a gente vai pra 18 pelo menos pegar uns dois níveis nessa dg eu acho que entregando as quests a gente vai sim olha lá ficou invisível ô chatice aí tem que matar os trequeletinhos aqui e aí ele vem achando que o gritinho dele é poderoso o ruim é quando os bichos morrem no meio do cast da skill você tá aqui nossa vou dar um dano violento agora quando ele morreu olha lá vai morrer morreu tem que fazer vou dar um level burst nele aqui não fica invisível não tio aquele boss que tem uma puta mecânica só ficar no mesmo lugar dando hits e mais hits aí vem os bichinhos tacam o dot tacam o skill e aí vem o o tiozão dar o gritinho gg mas falta um boss falta um trotão que sai daqui uma forma indistinta aparece na cabine do navio é um cartão biscoito é um murlock eu acho que isso aqui é um murlock né não acho que cara que raça que é essa aqui meu Deus do céu não é um murlock tem outro nome eu acho mas esse aqui graças a Deus ele não foge né então a gente consegue matar ele um pouquinho mais rápido aí vai terminar a dg vamos ver quanto que vai dar de xp ó os caras param eu não pegue com o final da dungeon vou entregar as quests aqui caraca mas eu não pegue nada velho 5k entregar mais umas aqui atrás a sorte é que o pessoal lá do começo da dungeon vem aqui pra receber pra poder premiar a gente senão tava fudido cara mas deu pouca xp velho não me faça perder tempo cara vou falar pra vocês deu pouca xp viu eu tô de set de herança porque só se eu buguei velho porque eu vi todo mundo pano que leva que os caras estão inspecionar nele aqui 22 inspecionar 24 eu acho que eu buguei de alguma maneira sei lá mas então é isso muito obrigado todo mundo que assistiu o vídeo fiquem com Deus aquele abraço no coração de vocês não esquece de deixar o like de compartilhar o vidinho chama um amigo pra curtir o canal avisa ele que o Hooligans voltou a postar vídeo todos os dias beleza muito obrigado mesmo queridões aquele abraço é nóis Fui o que é vazando valeu crã uh o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho